Olha só, o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento do marco temporal das terras indígenas nesta quarta-feira. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o que está em jogo é a reparação histórica para os povos indígenas. Vamos conferir. O que está em jogo é fazer justiça histórica, reparação histórica e evitar injustiças que são seculares na realidade do nosso país. Você veja que, para você regularizar uma área que foi ocupada por uma pessoa não indígena, o marco temporal permite que isso aconteça até 2014, 2015 e, em alguns casos, até 2018. Quando se trata dos povos indígenas, eles querem que somente aqueles que estavam nas áreas, reivindicando essas áreas, até a promulgação da Constituição de 88, é que terão direito. Veja que quem já estava aqui há milhares de anos, a régua é muito mais pesada, o peso é maior. Aqueles que ocupam recentemente, de forma criminosa, fazem grilagem, não têm a mesma exigência. Então, o que está em jogo é fazer justiça, reparação social e cultural. Se você demarca terras indígenas, você ajuda a proteger floresta, biodiversidade. Se você cria unidade de conservação, a mesma coisa. 80% das áreas com florestas do mundo são aquelas que estão sob o domínio das populações indígenas e tradicionais.